Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola, no Shopping, e hoje a gente veio aqui para conversar com o pessoal para saber de todas as novidades e como está essa coleção. Nós vamos falar com o gerente, que está aqui cuidando de tudo e fazendo essa interação, digamos assim, com o público e com as pessoas da loja. Tudo bem? Tudo bem, Valca. Me fala, quanto tempo de loja nova? Olha, um mês, né? Fazemos agora um mês, graças a Deus. Gente, como é que está esse primeiro mês? Me conta. Muito sucesso. O pessoal tem aderido muito bem à loja do Shopping. É uma novidade aqui para a gente, né? Ficou preso para o pessoal em si, para o público em si. E a loja ficou muito... Vocês foram muito felizes porque é uma loja diferente das outras. Ela não tem entrada, a pessoa está caminhando e quando vê, está dentro da loja. É um conceito aberto. As pessoas se habituaram com isso? Demais. Ela começa a olhar quando vê, está dentro da loja. Exatamente. De repente, você está já conhecendo toda a coleção da parte interior da loja. É um conceito muito legal, esse conceito aberto do Santa Lola. E me fala como está a coleção geral. Muita coisa bonita com a cara do verão? A gente está com uma linha extremamente extensa. As cores estão bem variadas. A gente está com o animal print para verão agora. Os neons, enfim. Eu tenho uma linha esportiva também extremamente linda. Bem funcional. Fácil de produzir para o dia a dia da mulher. As texturas estão lindas. Falando em textura, isso aqui é uma coisa muito bonita, né? Porque remete a uma coisa natural ao verão brasileiro. E isso aqui tem muito na coleção da Santa Lola, né? Tem muito na coleção. E o melhor de ainda, tem várias versões. Eu tenho as versões saltos, no caso dessa espadrilha. Eu tenho as versões de slip-on, sem os tênisinhos também. Sapatilha, olha só. Essa flat linda. Olha isso. Tudo nesses tecidos que remete a esses tons naturais. Exatamente. Que é a cara do verão e a cara do verão chique. Super fino, né? E você está com uma coleção em preto e branco também super bonita, né? Estou com uma coleção em preto e branco, que é uma linha também que remete a linha esporte. É muito esportivo mesmo. Super legal. As bolsas em nylon, o benefício do nylon, Val, é exatamente isso. Não desfia, não pede textura, não pede brilho, não pede cor. Tem uma cara esportiva e moderna. É lindo lugar, exatamente. E essas bolsas têm as mochilas, que têm uma variedade de cores, né? Têm mochilas, têm bolsas transversais e recebemos até malas em nylon. Sério? Muito legal. A linha está super extensa. Mas a linha preta e branca é uma coisa impressionante. Você está conferindo algumas imagens aí, você vai ver mais daqui a pouco. Porque o branco é uma coisa que é a cara do verão. E aí, quando você mistura preto e branco, dá aquela coisa clássica. Ou seja, você não quer errar ou você tem poucas opções. Você quer levar poucos calçados, você leva um preto e um branco. E aí você consegue fazer tudo aquilo que você precisa nas suas produções. Mas a variedade de peças diferentes que você vai encontrar aqui é uma coisa absurda. Tem rasteirinha, tem sandália, tem slipon, tem sapatilha, as bolsas, como a gente comentou agora. Tem uma variedade absurda. Como é que está a questão de pagamento também? O pagamento está super facilitado. A gente faz um cartão, parcelas até em 10 vezes. E os valores por si só já ajudam, né? Então você vai sair daqui com certeza com mais de 3, 4 peças. Então fica o nosso convite especial, horário de shopping de segunda a sábado das 10h às 22h. Exatamente. Domingo das 14h às 20h. Às 20h. Feriatra, a mesma coisa. Então não tem desculpa. Fora de hora, você precisou, vem aqui. Se você ainda não conhece a Santa Lola, não tem o menor problema. Venha, porque depois que você conhecer, você vai ficar viciada no preço e nos produtos diferenciados. É o que tem de mais moderno hoje em termos de marca de calçado no mercado. Exatamente. É isso? Com certeza. Obrigado, sucesso ao trabalho. Muito obrigado, viu? Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri